Eu queria dar esse pau que gira ai Foi de cara do gato Ai 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 meu amor Não segura a são os outros Decora avançar Não! Aaaah! Não! Ai que eu tinhaquinho Dei o meu perfil do caralho Ainda apertei o Start junto Os controles do Xbox trouxa É isso aí, leva bastante gente Pula Pula Kashi pra play Vale, vamos a galera Agora é só o canchinho e o cara Opa Já ganhamos Não interessa se perdemos ou ficarmos em segundo O que importa é que Ganhamos Chegamos até a final e é isso que importa Ah, como ele consegue Caralho Que macete é esse Cara, eu devo estar drogado Cara, isso não pode estar acontecendo O bagulho está infinito Ah, o cara é foda Meu Deus Kiyoshi salvou a gente Eu jamais duvidei Jamais duvidei Limpa a família Pior cara Nem eu estava piscando Caralho Porque o Kiyoshi salvou Salvou a gente Ai, quem disse que a gente é rebaixado Que nada A gente sempre tem a nossa área de brilhar